Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos com mais uma parte de Pokémon Emerald Wallet Edition. E bora lá então, eu não fiz nada depois que a gente terminou o último vídeo, a única coisa que a gente tem que fazer agora aqui é colocar o dive. E pela minha surpresa maravilhosa, o Mario aqui aprende tudo. Cara, ele é o melhor HM boy da história, ele aprende surf, ele aprende rock smash, ele aprende dives, o bicho é um monstro. Mas bora lá então, vamos lá, vamos lá, usar aquele repel, eu acho que eu tenho um repel, eu tenho um repel. Tá, eu vou comprar mais alguns repels aqui, porque né, a gente vai em busca de Soltopolis. Eu sempre, sempre tive alguma dificuldade de chegar até Soltopolis. Eu comprei 5 max, eu acho que dá. Vamos lá então, descendo aqui, essa parte eu já fiz, batalei com todo mundo rapaziada, já batalei com todo mundo pra gente dar aquela upadinha gostosa. Quando eu tava upando, eu achei, inclusive, deixa eu ver aqui, Max, eu achei o Soltopolis aqui, aê, aqui mesmo. Aqui a gente usa o dive e seguiremos o caminho, seguiremos nossa jornada por aqui, por baixo, beleza. Não tive dificuldade por enquanto, Soltopolis aí, maravilha. E aqui está o nosso queridíssimo Steven e o nosso tio, tá, o que eles vão falar? Que a gente tem que voar para a rota 127, pra parar. Não, ele vai lá, voar, beleza. Tá, a gente tem que usar o dive na rota 127. Aparentemente a gente não consegue vir direto pro ginado, a gente tem que resolver alguma outra coisa. Tá, vamos ver onde que é a rota 127. Essa aqui é a rota 126, então, provavelmente aqui é a 127. A gente usou o dive aqui, por enquanto nada demais. Não, não quero sair com o dive agora. É, nada demais por enquanto. Eu acho que é nessa mancha gigantesca, né. Aparentemente. Aparentemente é aqui mesmo, production. Aqui, ok, a gente achou o submarino. Pera aí, o que? Ah, tá, eles roubaram esse daqui em Slateport. Aqui está o Steven, resolvendo os paranoico pessoal da Tinha Aqua. Eu batalho com ele, pô, eu sou o cara. Eu sou o cara, ok? Vamos trocar você, ó. É curto e nada demais. Thunderbolito, eu podia usar um psique que ia dar basicamente a mesma coisa. Eu nem vi quem que era o outro, o My Chena. É, aí temos um problem. Swag, vamos de Rosélia. Eu tenho que ocupar a Suábulo, inclusive, de esse passagem garotinho. Swagger novamente. Magical Leif foi o Sufi. Vamos ver quem que vai ser agora. Charpedo, dá pra deixar aqui a nossa Rosélia. É. Não dava não, viu, garotinho? Vamos colocar o psique aqui na frente, que eu gosto mais do psique. Mas Thunderbolt aqui, já que ele é um Pokémon fantasma. E o Gyarados vem com um Thunderbolt. Eu falei fantasma, não, mas é Dark. Dark. Conseguimos ganhar, liberamos uma passagem aqui. E fomos teletransportados direto. Diretamente para Sultópolis. Dessa vez a gente já pode entrar no ginásio? Vamos ver aqui com calma. Você já está pronto para desafiar o ginásio? Bora lá. Só que temos a May. O que você está fazendo aqui, May? Ela quer fazer uma batalhinha rapidinha aqui contra a gente. Pra gente ver se a gente é capacitado de podermos enfrentar o ginásio. May, você respeita a nossa história, May. Toma esse crítico. Receba essas flores. Toma mais um Magical Leaf aqui, tranquilão. É, eu deveria ter trocado. Mas toma esse Magical Leaf aqui, tranquilão também. O Arrozélia está sem papas na língua. Quer dar na cara de todo mundo. Fenty Attack, inclusive o Nelkete já poderia ter alguns golpes melhores, velho. Diga-se passagem garotinho. O Zoldive, beleza. Chegou no nível 49. Eu acho que era um Flygon, eu não vi. É exato, um Flygon. Um de Psyc, que... Nú! Porque o Thunderbolt não acerta mais um Psyc. E conseguimos derrotar a May. Maravilha. Todo mundo abriu o caminho agora. Vou passar aqui no set do Pokémon rapidão. E como esse aqui é um ginásio de água, a gente está bem preparado. Acho eu, né? Com a Arrozélia, que tem golpes grama. E a nossa queridíssima Hader Vore, maravilhosa. Que tem golpes de elétrico. Eu já vou fazer batalha com todo mundo aqui, né? Já desci aqui de propósito. Aham. Risos. E a gente pode fazer batalha com todo mundo que está aqui embaixo. Que aqui é onde ficam os trainers. Se você acertar o caminho de primeira, você não faz batalha nenhuma nesse ginásio. Apenas com o líder, tá? Esse aqui é o primeiro caminho. É bem de boassa. Aqui dá para você fazer tanto desse lado, tanto do outro. É só você seguir exatamente esta fórmula. E aqui, se eu não me engano, é assim. Também dá para fazer tanto de um lado quanto do outro. Se eu não me engano, tá? Maravilha. Coisa de boaça. E vamos lá. Só que eu, como eu falei para vocês, eu vou fazer todas as batalhas contra o pessoal aqui de baixo, né? Então, vamos lá. Começando a porradão, porque eu quero estar em um nível bacana com todo mundo. Inclusive, a gente está com o Miracle Seed. Eu acho que vou dar o Luke Egg aqui para a Rosélia rapidão. Só para ela realmente pegar mais níveis, né? Cara, eu poderia ter um XP in Share para entregar para o Suabro, né? E ajudar de veras. Mas vamos lá, né? Continua aqui com o Seedra, Magical Leaf derrubando todo mundo. O Wailord, que geralmente já dá muitos pontos de experiência agora com o Luke Egg e já dá mais. Vai, eu não sei, cara, se eu deixo. Eu vou deixar o Magical Leaf, na moral. Vou deixar o Magical Leaf porque o Pernaldense tem aquele negócio de sequência e depois ele fica confuso. O Magical Leaf, ele sempre acerta. Não teremos muito este tipo de problema, tá? Já vimos que se o líder tiver um Kingdra, pode ser que teremos um Problemitia. Mas a gente tem o Growth e temos também Calm Mind. Pode ser que Calm Mind ajude bastante aqui nesse ginásio contra o Wallace. Eu acho que é o Wallace ali, eu não vi quem que era. Eu acho que realmente que é o Wallace. Beleza. O Skash vai tomar um dano vezes 4 na boca, só de Rizoa. O Zela já está chegando ao nível 51, quase. A gente vai continuando com o Magical Leaf. Tranquilo e sereno. Não tem muito mistério nesse ginásio aqui, tá? Eu achei que a gente ia ter que fazer algum puzzle, mas realmente o puzzle inicial nessa jornada aqui, quem faz, né? É o Brandon ou a May. Então, a gente não tem muito por que ficar se preocupando com os puzzles daqui, né? Ok, mais um Gigadrain. Eu acho que vai ser o suficiente. Foi, maravilha. Cara, a Rosélia já está chegando ao nível 52. Opa, uma batalha em dupla. Já está quase chegando ao nível 52. Vamos acertar então. A gente deu o Catch. E você acerta o Feebas. Que eu acho que o Feebas não vai ter muito problema. O Feebas tem baixíssima vida. Então vamos novamente agora com o Magical Leaf em você. Fenty Attack... Não, não finalizou. Tá, ok. O Magical Leaf finaliza. O Fenty Attack vai provavelmente finalizar também. Não, não finalizou. Poison Touch. Poison Powder, na verdade. Eu nem Poison Touch. Poison Powder, meu querido. Powder. Poison Point, burro. Não sei mais falar. Não sei mais o que está acontecendo comigo, Brasil. Essa lá, Verona. Vamos com a assist. Vai que a gente pega o Gigadrain. Mas nem precisou. A Rosélia tomou conta do serviço. E agora sim a gente pode ir em direção a líder. Mas como vocês puderam observar, acabou o meu PP de Magical Leaf. E vamos utilizar então o nosso Mega Key Centro Pokémon. Maravilha. E vamos lá. Eu acho que aqui também vai ser uma batalha em dupla. E por ser batalha em dupla, eu já quero levantar o Calm Mind com a Rosélia em campo. Porque eu acho que a Rosélia, enquanto... Opa, errei de novo aqui. Eu sempre estou indo reto, velho. Enquanto a Rosélia está em campo, eu acho que não vai ter muito o que eles querendo acertar a Gardevoir, né? Então, a gente vai resolver essa parada levantando alguns Calm Minds e depois Thunderbolt em todo o mundo. Ok? Aqui, a gente vai para cima. Desce e faz este caminho sempre que você puder. Tá, a gente vai aqui para baixo. Pum, pum, pum. Sem muitas preocupações. Ok. Conseguimos chegar aqui então no Juan, no Alice. É o Juan. Tá, ele falou alguma coisa sobre o Alice. É verdade. O Alice tem um sprite mais bonitinho, né? Vamos lá então para mais uma batalha em dupla. Fazer o quê, né? Todo mundo fez batalha em dupla, pelo menos a Wynonna. 52, cara. Wish Cash e Love Disk. Ok. A gente vai fazer o Giga Drain no Wish Cash e Calm Mind. Porque não tem muito o que fazer, né? Ah, a Rosélia tinha que estar no nível da rapaziada. Chegou quem eu estava com medo. Chegou quem eu estava com medo. Tá, Toxic. Ele vai ter que gastar algum turno para recuperar ela. Recuperar esse Kingdra dela aí. Mais um Calm Mind. Já era para a Rosélia. Vamos com o Delcate. Tá, a gente levantou três. Calm Mind. Aqui dá para a gente utilizar um Revive e recuperar a Rosélia. E aqui a gente vem com um Psych no Kingdra. Porque eu acho que o Love Disk não tem tanta força assim para acertar a gente e derrubar a gente com um Hit. Então a gente vai finalizar basicamente o outro e deixar o Love Disk para o final. Assim como a gente fez com o Claydon no último vídeo. Eu não quero hype no dos nossos moveset. Por enquanto está da hora. Tudo bem que, né? Já dava para a gente poder tirar o Teleport. Ia ser uma boa. Vamos então ir de Thunderbolt. Tranquilo e sereno. O Delcate vai usar o Sing. Ok. Para deixar o Love Disk paralisado e não temos mais problemas com o Love Disk. Thunderbolt foi o suficiente. Todo mundo foi para a vala. E agora sobrou só o Love Disk. Realmente mais um Thunderbolt. E cara, levantar Calm Mind, Growth, essas coisas, ajuda demais. Conseguimos aqui então a nossa sétima Insignia, se eu não me engano. E ganhamos também ali o HM03. Que é o Waterfall. Deixa eu conferir aqui. Não, a gente ganhou o Water Pulse. E a gente ganhou a oportunidade de ganhar o Waterfall fora das batalhas. Bom, rapaziada. Mas como vocês sabem, eu faço apenas um ginásio por vídeo. E desse vídeo acabamos de ganhar. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado por assistir esse vídeo até agora. Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho